Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí pra falar um pouquinho de notícias sobre a nossa querida plataforma de jogos, o Xbox. Também vamos falar de Playstation aqui e claro, vamos falar de jogos em geral, beleza? Tem conteúdo grátis aqui no vídeo pra anunciar pra vocês. Temos aí uma informação muito importante de algo que o Xbox inspirou o Playstation, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei se lá fora já existia, mas aqui no Brasil nós não tínhamos isso e o Playstation está expandindo, né? Olhando o que o Xbox está oferecendo pra gente mais uma vez. E temos também, claro, um jogo que está chegando no Xbox Game Pass no dia de lançamento. Um jogo incrível que temos novidades sobre ele. Vamos começar falando desse jogo então? A Plague Tale Requiem. Abandonar a antiga geração permitiu que os desenvolvedores fizessem coisas anteriormente impossíveis? Kevin Chateau da Azobe Studio comentou sobre isso. Pra quem não sabe, infelizmente, o A Plague Tale não estará mais disponível, ou melhor dizendo, né? O novo A Plague Tale não estará presente pra Playstation 4 e Xbox One, porque ele acabaria se limitando muito se fosse feito nessas plataformas, né? Segundo a desenvolvedora do jogo aí, tá? E o que foi dito exatamente aqui na matéria sobre esse assunto? Kevin Chateau da Azobe Studio participou recentemente de uma entrevista pra revista Edge, onde ele comentou sobre os benefícios de abandonar a antiga geração de consoles e trabalhar somente com consoles da geração atual, que é o Playstation 5 e Xbox Series X e S. Existe um monte de benefício de você focar em uma geração somente, galera. E um dos benefícios é que você não precisa ter trabalho dobrado pra portar o conteúdo pra consoles da antiga geração, né? Então fica muito mais fácil trabalhar com uma geração só do que trabalhar com duas, né? Porque você precisa fazer a adaptação daquele conteúdo pra geração passada. Às vezes não é tão fácil de se fazer. Já ganha tempo, inclusive, quando você foca em uma geração só. E o que ele disse aqui foi o seguinte. A Plague Tale Innocence, algumas partes do jogo eram extremamente pequenas devido a limitações técnicas, né? Então o console tecnicamente era inferior à nova geração e isso fazia com que o jogo fosse menor do que deveria, né? Com a Plague Tale Requiem, conseguimos ampliar as possibilidades e tudo isso para contar as histórias. O aumento da qualidade nos permite considerar sequências que antes não eram possíveis, como perseguições com centenas de milhares de ratos em lugares que se desenvolvem dinamicamente de acordo com o enredo e os eventos. Então aqui está, galera, um porquê, né? Infelizmente, nós temos que contar com o fim dos jogos Crogen, o fim dos jogos com Xbox One e Xbox Series. Porque às vezes, por menor que sejam os detalhes, eles não são possíveis por causa dessas questões de você ter que produzir o jogo numa geração que está limitando esse jogo. Isso, claro, quem nos está falando aqui, né? É uma pessoa de um estúdio de games, alguém que produz jogos. Então, são palavras de alguém que está sabendo o que está falando. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre Playstation rapidinho e a inspiração no Xbox. De certa forma, é uma inspiração. Playstation anuncia o Playstation Stars, um novo programa de fidelidade. Ganha pontos jogando e troca por prêmios, incluindo saldo para gastar na loja. Galera, isso aqui, o Playstation Stars, nada mais é que um programa de fidelidade totalmente inspirado, para não dizer que é uma cópia, né? Do Microsoft Rewards, ok? Microsoft Rewards é um programa que existe no Xbox desde a época do Xbox 360. Eu participo desse programa desde essa época, desde o 360, e posso dizer para vocês que é excelente a ideia que a Microsoft fez com o programa de fidelidade dentro do seu console. Aqui, nós temos o Playstation trazendo isso e eu não vejo isso como algo negativo, ela copiar algo do Xbox, não. Pelo contrário, eu acho legal a ideia do consumidor ter mais opções em sua plataforma e isso faz com que algumas pessoas que querem ter as duas plataformas, que antes não eram motivadas porque não tinham coisas equivalentes em ambas, né? Por exemplo, o Xbox oferecia ali o Xbox Game Pass, o Playstation não tinha um serviço de assinatura legal aqui no Brasil para a gente, o Xbox oferecia aí, né? O Microsoft Rewards, o Playstation não oferecia nada. Hoje, o Playstation vai começar a oferecer para a gente algo semelhante ao Microsoft Rewards e colocou, inspirado no Xbox Game Pass, claro, o Playstation Plus reformulado, que é uma nova Playstation Plus que traz conteúdo para que você possa jogar por uma assinatura mensal ou anual. Então, essas ideias que o Xbox implementa e o modelo que o Xbox trouxe com o Game Pass fez com que a Playstation Plus fosse criada para competir com o Game Pass, o que é ótimo para o consumidor, que agora se ele não queria um Playstation porque não tinha as vantagens de um Xbox, agora ele pode ter os dois porque os dois vão ter boas vantagens para ele. E esse programa de fidelidade é outro exemplo legal de coisas que o Xbox oferecia, o Playstation está trazendo e faz com que as pessoas realmente se interessem mais ainda para ter um Playstation nos tempos atuais, beleza? Esse ano de 2022, indiscutivelmente, o Playstation está realmente com ideias sensacionais, ideias recicladas do Xbox, isso é fato, mas ideias muito boas e que faltavam na plataforma e eles estão implementando, beleza? E agora com a nova chegada da nova Playstation Plus, né? Eles criaram aí o Playstation Star, vão criar, que ainda não saiu, ainda vai sair, né? como um novo programa de fidelidade. Sendo totalmente gratuito para todos, assim como é o Microsoft Rewards, o programa Playstation Star permitirá que jogadores ganhem pontos de fidelidade ao completar diversos desafios e atividades disponíveis. Isso também acontece do lado do Xbox. Entre as atividades, teremos a opção como jogar um jogo específico, ganhar um troféu único, ser o vencedor de um torneio ou até mesmo ser o primeiro jogador a platinar um jogo na sua região. Ou seja, essa última parte aqui, ser o primeiro jogador a platinar um jogo em sua região, ou ser vencedor de um torneio, isso o Xbox oferece, mas não dentro do Microsoft Rewards. Por exemplo, nós tivemos aí um evento que a Microsoft fez onde as pessoas que fizessem mais Gamerscore ou que jogassem determinados jogos e fizessem algumas coisas primeiro, que pontuasse mais, ganhavam um Xbox Series X. Inclusive, meu amigo Lord Helwig lá da Twitch, que tem canal na Twitch, ele foi o vencedor do Hall da Fama, que é o nome do programa, que premiava aquele que conseguisse fazer naquele período o maior número de Gamerscore. E ele foi o maior Gamerscore do mundo naquele período, entendeu? E ele acabou ganhando um Xbox Series X por causa disso. Então, só pra vocês terem uma ideia de como o Xbox também premia nesse sentido a sua comunidade, mas não dentro do programa Microsoft Rewards. Enquanto o Playstation vai fazer isso, claro, dando prêmios menores, não vai dar um Playstation 5 pra quem ganhar, mas vai dar pontos pra pessoa poder trocar por Gift Card e tudo mais, não deixa de ser uma boa coisa, né, pessoal? E abrir um troféu, ou no caso lá no Xbox uma conquista, certo? Isso aqui, também, se você abrir uma conquista todos os dias no Rewards, você ganha pontos pra você poder trocar ali por Gift Card ou por serviço de assinaturas dentro do Xbox, tá? Quem for assinante de Playstation Plus vai ter mais vantagens, diz aqui pra gente, né? Quem for assinante de Playstation Plus vai ter mais vantagem. O que acontece é o seguinte, galera, no Xbox acontece a mesma coisa, quem é assinante Xbox Game Pass ganha ainda mais vantagens na Microsoft Rewards. Isso é ótimo, né, que incentiva o cara a assinar o serviço, né, e esses programas de fidelidade faz com que você ligue o seu console todos os dias pra fazer os desafios e acaba que você fique jogando mais ali na plataforma. Além disso, é um incentivo a mais pra você assinar, né, o serviço, é um incentivo a mais pra você jogar mais jogos dentro da plataforma. Às vezes você tem as duas, você tá desanimado de jogar no Playstation, já tem um incentivo extra pra você jogar. Tá desanimado de jogar no Xbox, você já tem o Microsoft Rewards também que vai fazer você se incentivar a jogar. Então, sim, isso aqui eu achei muito legal, tá? E por fim, os jogadores ainda terão colecionáveis digitais, os quais representarão, os quais serão representações digitais de prêmios, como estatuetas de personagens, os fãs irão querer colecionar esses prêmios para adornar seus perfis. Isso aqui já é uma coisa nova que o Playstation tá fazendo, né? Isso aqui o Xbox não faz, não oferece coisas adicionais pro Rewards, pra você ganhar ali alguma etiqueta, alguma coisa pra você colocar na sua Gamer Tag. Isso aqui não tem, tá, pessoal? Isso aqui é algo que o Playstation tá realmente criando em cima da ideia do Microsoft Rewards, tá vendo? Não é porque ela tá copiando alguns aspectos que o serviço como um todo é uma cópia, né? Não é. Até porque eu acho que não pode, né? Eu acho que não pode copiar 100%, mas enfim, de acordo com a empresa, esse é apenas o começo do programa Playstation Stars, o qual eles prometem que continuará evoluindo ainda mais, entregando um futuro ainda melhor para os fãs de Playstation e o programa Stars será lançado no final desse ano. No entanto, o lançamento será feito de forma regional e em fases, então teremos que aguardar pra saber quando chegará ao Brasil. Então não chegará no Brasil talvez esse ano, mas esse ano já lança esse serviço no final do ano e já começa a ser distribuído em alguns países, espero que chegue no Brasil o quanto antes, beleza? E agora pra fechar o nosso conteúdo, pra terminar aqui o vídeo, Capcom disponibiliza itens gratuitamente pra Monster Hunter Rise, conteúdo grátis pra vocês. Eles estão comemorando aí os 3 milhões de unidades vendidas da DLC Sunbreak e eles estão trazendo esses conteúdos de graça aqui. Eu não sei em quais plataformas o site não fala, tá? O site apenas diz, até porque a própria Capcom não anunciou em quais plataformas, mas eu acho que serão em todas, mas eu não tenho essa informação. além do conteúdo gratuito, quem comprou a expansão Sunbreak receberá um novo conteúdo em agosto. Os jogadores podem superar, esperar aliás, novidades como monstros raros e especiais, além de um novo local pra explorar. A empresa ainda lançará outro conteúdo gratuito esse ano, mas não foi divulgada a data específica para que seja lançado. Então a gente não tem a data ainda de todo esse conteúdo e nós não temos em quais plataformas, mas eu acredito que em todas as plataformas que se encontrem o jogo Monster Hunter, beleza? Basicamente, galera, essa aqui é as nossas notícias do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí, não esqueça, claro, de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e deixar a sua opinião sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri